O que é a oração do meu esquecer? Este rolo de tecido longo e branco, que eu, solitário, desenrolo diante de ti? Este meu andar por diante às cegas no mundo, como se não te visse? Estes meus ouvidos que se tornaram surdos à tua palavra? Este meu vazio preenchido apressadamente por tantos afazeres? Estes meus progressos e involuções sem uma razão? Estes meus confusos passos de criança, que tu, extremoso, apoias? Porque sabes melhor que eu que, mesmo quando me disperso, quando por erro me ponho a correr para não sei onde, em não sei que fuga, mesmo quando eu me esqueço, estou a caminhar para ti. Estes meus confusos passos de criança, que eu, solitário, desenrolo, 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 desenrolo. Estes meus confusos passos? Amém.